E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, a gente irá reagir ao novíssimo vídeo do Spotniks Nenhuma Mulher Precisa de Feminismo. Mude minha opinião. Então bora comigo nessa aventura. Mas então a mulher quando transa com vários caras se desvaloriza. E o homem quando ele transa com vários caras? Ah, daí ele é homossexual, né? Bissexual. Ok. Que isso, mano? Olha o jeito que começou. Levamos uma antifeminista na Avenida Paulista. Disposta a ouvir opiniões que pudessem fazê-la mudar de ideia. Esse é o resultado deste experimento. Hum, interessante. Então é uma mulher antifeminista que vai falar com as mulheres que irão enfrentá-la defendendo o feminismo. Bora. Bonita antifeminista, hein? Pra variar. Eu queria te perguntar, por que você acha que as mulheres não precisam do feminismo? Porque o feminismo efetivamente nunca conquistou nada. Não mesmo. Você vota? Voto. Então foi o movimento feminista. É quem? E você se considera feminista? Por quê? Nossa. A mina só deu aquela respirada funda de quem não sabe o que tá falando. Sabe quando uma pessoa é confrontada porque ela falou um negócio que ela não tem como provar? Ela só ouviu alguém dizer? Presta atenção na fungada do desespero. Movimento feminista. É quem? E você se considera feminista? Não sei, não sei quem. Desculpa. Eu achei que era o movimento feminista. Desculpa. Mas beleza, beleza, beleza. Vamos continuar. E você se considera feminista? Por quê? É o que eu acredito que é uma coisa que, primeiro, a gente já teve que lutar muito para ter o que a gente já tem agora. E ainda tem muita coisa pela frente que a gente precisa batalhar para conseguir. O movimento sufragista, por exemplo. Sabe, na verdade, quem concedeu o direito ao voto para as mulheres foi um conservador baiano chamado Cesar Zama, ali em 1932, no governo de Tururvaga. Só que o fato é que não só esse parlamentar, como outros parlamentares liberais clássicos, que se consideravam liberais clássicos, desde o final do século XX, estavam ali lutando pelo direito do voto das mulheres. Não porque eles estivessem defendendo alguma causa feminina, mas porque eles defendiam as liberdades individuais. Então, na verdade, foi um presente que os homens liberais clássicos concederam à mulher. E até a gente tem relatos, a gente tem, na verdade, historicamente, a gente sabe que o máximo de mulheres que já foi numa manifestação sufragista no Brasil foi coisa de 100 mulheres. E aí você acha que isso foi um movimento significativo? Eu acredito que o movimento feminista, eu não posso dizer com certeza sobre esses fatos, porque eu não tenho estudo... Eu não conheço detalhes, então eu também não vou argumentar uma coisa que eu não conheço direito. Mas eu acredito que o movimento feminista é um movimento dos dois gêneros. O machismo é algo que não danifica só a gente, mas, por exemplo, eu vejo com os homens, com o meu irmão, assim, a dificuldade de não poder chorar, de ter que ter essas características socioculturais, sabe, do homem, de sentir essa pressão de ser ou provedor, ou de ser... Você acha que o feminismo beneficia os homens também? Com certeza, absoluta. Você já foi vítima de assédio? Já. Já? O que é assédio? É um assobio na rua? Não, um assédio é, por exemplo, um professor, no meio de uma prova, entrar, perguntar qual é a nota que você precisa e ficar passando a mão na sua perna. Nossa, que horrível isso, mano. Mas eu também não preciso ser feminista pra achar essa atitude condenável, né, vamos combinar. Então não tente fazer uma analogia com isso. Estou de olho. Professor folgado, abusador e filho da puta. Eu já tive muito homem dando em cima de mim, tanto no colégio, no colégio posso dizer que até não, né, é que faz tempo que eu não tô no colégio, mas no ambiente de trabalho, né, eu já passei por cinco profissões diferentes, eu já tive bastante assédio, né, pra mim é de só dar em cima, eu já tive bastante dessas situações, sim, não de... Mas assédio dar em cima é diferente, né. Então, mas o que que limita isso? Tem alguém na hierarquia que está acima do professor, você vai até essa pessoa hierarquicamente superior e fala o véio lazarento tava passando a mão na minha perna. Desculpa, véio, desculpa, mas... Não sei, pra mim pode ser que seja simples. Sei lá se existe alguma barreira psicológica que impede as mulheres de falarem isso. Cara, se fosse comigo eu já gritava na hora, aqui ó, ó, professor arrombado aqui. Ou pior, ou pior, eu fazia uma chantagem nele, falava, ó irmão, você passou na minha perna, você foi enfolgado, você abusou aqui de mim, e eu vou falar pra todo mundo, vou falar pras minhas colegas, vou falar pra tua chefe, vou falar pra minha mãe, pro meu pai, se você não me der essa porra dessa nota aqui. Então eu ainda saía dessa situação dando a volta por cima, saía com 10 redondo e não ia ser assediado. Depois eu ainda denunciava esse professor anonimamente depois que eu já tivesse passado de ano. Porque daí outras meninas poderiam se fuder dessa forma, né. Então é bom deixar avisado. Mas é isso, porra, tem que se impor. É o que a outra menina tava falando lá. Ah, não, mas o feminismo fez com que os homens, eles tenham vergonha de chorar. Mas alguém tem que ser forte nessa porra! E fala, não, não vou chorar que o cara abusou de mim lá, eu vou cobrir ele de porrada. Alguém tem que fazer isso. Enfim, fiquei exaltado aqui, vamos voltar ao react. O que o feminismo tem a ver com isso? O feminismo, ele defende que as mulheres tenham direitos iguais aos homens e um desses direitos é de não ser assediada. Eu diria que as mulheres têm o direito de não serem assediadas. E os homens, se eles forem assediados, ninguém vai acreditar e ninguém vai ligar. Então, o machismo é justamente o que faz a gente pensar que um assédio a uma mulher é algo maior do que um assédio a um homem. É, você... Você acha que alguém tem o direito de ser assediado? Eu já não trabalho com nada, eu sou uma dona de casa, cuido da minha filha. Mas eu já trabalhei em cinco áreas diferentes. Mas você trabalha, você cuida da sua filha, isso não é um trabalho? Eu acho que ela estava se referindo a um trabalho remunerado, a um emprego. É claro, eu posso aqui cortar a grama do meu quintal inteiro, eu posso pegar a ferramenta, montar um armário aqui, fazer uma reforma, fazer um monte de trabalho doméstico que o homem faz. E eu não vou falar que esse é o meu emprego, porque não é, porque eu tô em casa fazendo, é só isso. É uma questão semântica. Não tente colocar opressão e patriarcado e machismo em uma questão semântica, por favor, minha senhora. Nossa, então deve ter alguma coisa errada comigo, porque eu não tenho essa predisposição biológica. Não tem nada de errado com você, hoje as mulheres podem se dar ao... elas podem decidir fazer o que elas querem, não podem? Ah, eu espero que sim, né? Existem críticas, né? Existem coisas que... Que tipo de crítica? Ah, tipo de crítica dizendo, eu já ouvi isso, é... a sua vida não vale nada, a vida da mulher só vale quando ela é mãe, você é egoísta. E perceba que uma está mandando uma ironiazinha pra cima da outra e eu sinto um clima de competitividade feminina aqui que, meu Deus do céu, vou ficar até quietinha no meu canto. Isso é um desperdício das suas capacidades. Então o que é esperado de uma mulher na sociedade, o que é esperado de um homem? O que é o padrão de uma mulher pra sociedade, que é um padrão pro homem? O fardo da performance está nas nossas costas. Não adianta negar. Existe muita coisa que os homens, que a sociedade espera dos homens e também muita coisa que espera das mulheres, mas eu só quis encher o saco mesmo. Continuo. Os dois sofrem com isso. Eu acho que a mulher muitas vezes puxa mais porque a gente tá num papel que a gente acaba sendo... é... tem menos opções ou mais dificuldade pra lutar contra. Mas o que exatamente você acha que é uma dificuldade? E assim, de novo, o ponto é, de que forma você acha que o movimento feminista ajuda as mulheres a conquistar o que elas querem? Você acha que fazendo manifestações na rua de algumas mulheres, você acha que isso pressiona os homens? Eu acho que não só os homens, eu acho que é um movimento total. Você vê o machismo vindo tanto de homens quanto de mulheres. Eu percebi isso muito na minha vida pessoal. Por exemplo, a minha mãe era uma pessoa contra o feminismo e tudo. E com o tempo que ela foi vendo esse movimento em propagandas, na rua, e como um todo ela começou a abrir a cabeça e a pensar Putz, cara, tá tendo esse bando de gente fazendo isso. Por que será? Deixa eu dar uma explorada. Tem essa questão de visibilidade, tem uma questão de apoio de mulheres passando por coisas parecidas. Sensatíssima essa menina aqui. Ela é tipo... Tipo, essa menina aqui é o lado positivo do feminismo, que é condenar atitudes babacas de alguns homens, pensar nas mulheres em certas questões que estavam sendo negligenciadas antigamente. Então, cara, se todas as feministas fossem igual essa menina aqui, tá resolvido o problema. De que os líderes eram masculinos. A gente teve a primeira... A gente teve uma presidente, né, mulher, por dois mandatos no Brasil. Exato, e aí a gente viu... Você não acha isso que a gente tá equânime nesse ponto? Não, foi super incrível a respeito disso, da gente ter uma mulher no governo. Puta mandato bom, hein? Puta mandato bom! Vamos todos bater palma para Dilma Rousseff. Resolveu o nosso problema da desigualdade entre homens e mulheres na presidência e fudeu todo o resto. Governo que veio de esquerda, né, apesar de eu achar que o feminismo foge da ideia de direita ou esquerda, eu acho que isso é muito mais... Tem muito mais a ver com a percepção de o feminismo colocar o feminino em xeque, que eu acho isso... Enfim, eu acho que isso é outra parte do debate. Mas quando a gente colocou uma mulher no poder, as chacotas com essa mulher foram muito, muito, muito sexistas, né? Mas você não acha que é porque ela era burra? Não. Você acha que a Dilma era uma mulher inteligente? Sim. Ou, por exemplo, eu não vi ninguém... Você acha que se um homem falasse em saudar a mandioca, por exemplo, ele não ia ser feito chacota dele? É, eu não vi até agora alguém colocar o Bolsonaro de perna aberta num tanque de gasolina. Eu considero o Bolsonaro muito mais zoado do que a Dilma pelas pessoas à minha volta. Eu vejo muito mais gente zoando o Bolsonaro do que zoava a Dilma. Tô errado? É feminista mijando em cima do Bolsonaro? É queimando o boneco do Bolsonaro? Claro. É um partido pressuposto que você esteja certo, que eu não concordo. Mas em que momento o feminismo ajudou a mulher a não ser vista dessa forma? O feminismo foi uma força... Porra, mas fica trocando as minas que ela tá conversando e eu fico bugado, cara. Do nada ela tá olhando pra uma pessoa. Aí começa a filmar só ela e troca pra outra. Eu fico, caralho. Vocês também tiveram essa sensação? ...de mulheres se organizando para tentar trazer de volta o poder pra gente. E aí a gente teve que fazer isso. Os homens eles já estavam tão acostumados. Mas como assim o poder de volta? O poder de sobrevivência. Você sabe como uma mulher vivia nos anos 50? Ela não podia trabalhar. Se ela fosse trabalhar, ela não podia nunca chegar... Ter meios de sobrevivência razoáveis. Na verdade ela podia. Ela ia ficar com subemprego. Nada impedia ela. Ou arruma um homem, né? E a maioria dos trabalhos difíceis e fodidos da época eram executados por homens. Coisa que o movimento feminista nunca lembra. Elas falam como se o homem tivesse tipo... Uhul! Vou buscar minhas aspirações profissionais fora de casa. Vou viver o meu sonho de carreira. Elas falam como se fosse isso. Enquanto a mulher ficava triste em casa, tendo que cuidar dos filhos, frustrada. Mas não era assim. O cara tava indo na mina de carvão. O cara ficava assim o dia inteiro. Pá, 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 pá. Dos 20 aos 60 anos. Dele morreu com 60. E enquanto isso a mulher dele ficava em casa gastando o salário dele. Comprando as coisas pra casa. Organizando a vida. Criando os filhos, etc. E essa era uma dinâmica de relacionamento que funcionava no passado. Não era simplesmente machismo. Ela funcionava. Mas aqui, continuando. Isso até hoje. Que garantia uma... Isso até hoje? Isso até hoje. Então você tá... Não, a mulher ela pode tanto... Ela pode trabalhar e chegar onde ela... Você tem que, assim, que os homens, eles estão com a maioria da riqueza. Eles estão com os cargos que ganham mais. Porque as mulheres preferem cuidar da sua vida. As mulheres preferem casar, na maioria das vezes. Ter filhos, se dedicar ao lar. Tem muitos que preferem. Então, você tá concordando que o movimento feminista, ele tá querendo enviar a goela abaixo das mulheres que elas não querem esses papéis caseiros e nem da maternidade. Que elas querem a todo custo deter o poder político, econômico. Quando na maioria das vezes não é verdade. Eu tenho a impressão que elas não necessariamente preferem. Eu acho que elas são obrigadas. Eu acho que isso é cobrado delas, tanto pela sociedade... Mas quem cobra elas? Ah, você já viu, por exemplo, quando você tem um homem casado que tá saindo na noite, alguém olhar pra ele e perguntar, mas com quem você deixou seus filhos? Com as mães, isso acontece sempre. Porque sempre se pressupõe que é função da mãe cuidar dos filhos. Meu Deus, ela tem que cuidar dos filhos, clã. Existe muita pressão. Assim como você falou que tem a pressão pras mulheres cuidarem dos filhos, tem a pressão pros homens trabalharem e sustentarem a família. Isso que eu falo. Toda moeda tem dois lados. A maior parte das vezes, existe uma enorme taxa de abandono masculino. Existe muita criança sem o nome do pai. A revolução sexual, na verdade, culminou nesse tipo de abandono, né? Porque as mulheres começaram a ter uma vida mais libertina, a se libertar sexualmente. Jesus, a culpa da mulher, se a abandonada é dela? Oi? Olha, a partir do momento que você é bióloga, se você dorme com um homem, você não tá sujeito. Você é médica. Eu sou médica. Você é médica. Você sabe que uma mulher, se ela sai, se ela dorme com um homem, aquilo culmina numa gravidez. A gravidez acontece aonde? No útero feminino. Então, se você sai e você dorme com um homem, você sabe que aquilo pode culminar numa gravidez, não sabe? Mas o homem também não sabe que isso pode culminar numa gravidez? Ele sabe, mas a gravidez acontece no corpo feminino. A mulher só não abandona o homem porque ela não consegue, porque o filho tá dentro dela. Esse foi o argumento, eu nunca tinha pensado nisso. Entendi, o que é uma mulher libertina? É uma mulher que durma com qualquer homem deliberadamente. Entendi, e quando o homem faz a mesma coisa, ele é o quê? Ele é libertino. Ah, entendi. Só que a mulher tem uma consequência biológica que o homem não tem. Ah, então a mulher é proibida pela biologia? Ela não é proibida, ela pode fazer tudo, você tá vendo, tá todo mundo fazendo tudo que quer. Cara, a mulher é biologicamente produzida para escolher melhor um parceiro do que um homem. Porque se ela escolhe um parceiro, ela fica com nove meses de consequência. Então existem diferenças biológicas que causam diferenças sociais. Não é simplesmente o machismo. As pessoas hoje não querem consequências da sua libertinagem. Entendi. Mas eu acho que dá pra voltar um pouco. E você acredita que homens e mulheres deveriam ser iguais, são iguais? Que eles deveriam ter direitos civis iguais? Com certeza. Então você é uma feminista? Não, eu não sou. É que assim, quando eu falo que eu sou antifeminista, a primeira coisa que as pessoas falam Ah, mas você é contra os direitos iguais das pessoas? E eu falo, não. Muito pelo contrário. Assim, eu acho que a gente tem que focar nos direitos iguais E não ficar se preocupando com o movimento, na verdade, que traz uma cartilha ideológica Com viés completamente progressista pro holofote, né? Acho que a gente tem questões muito mais importantes pra lutar E eu acho que o feminismo acaba fazendo com que a gente desvirtue o nosso olhar Em relação à pobreza, saneamento básico, a questões... Essa aqui é a chance do feminismo nesse vídeo. É a mais sensata, com certeza. Porque as outras, a antifeminista vai destruir sem dó e piedade. Até direitos em relação às pessoas que estão deficientes físicas, enfim... Tem pautas mais, pra mim, genuínas, entendeu? Do que o feminismo. Até porque, como eu te falei, pra mim a gente tem direitos iguais aos homens, né? É, sim. Porque o movimento feminista é acreditar que homens e mulheres deveriam ter os seus direitos iguais. Que direitos iguais hoje se viu que o homem tem e que a mulher não tem? Ele recebe mais por um mesmo trabalho. Não, mas isso perante a lei... Sim, isso é uma verdade. Não, isso não é uma verdade. Isso é uma verdade, há muitos dados. Então tem muitos dados do lado contrário também, né? Inclusive tem um teórico conservador, o Thomas Sowell, que recentemente constatou que mulheres de 40 a 50 anos em cargos de liderança ganham mais do que homens. Só que o que acontece? Elas acabam abandonando esses cargos, a trajetória até esses cargos lá pelos seus 30 e poucos anos porque elas querem engravidar, elas querem formar uma família e se dedicar ao lar. E elas acabam abandonando isso. E por que a mulher não... Mas por que ela acha que tem que sair do trabalho pra poder ter filho? Ela não acha, ela quer. Então por que o homem também não sai? O homem pode engravidar? Não, mas ele pode sair do trabalho também pra cuidar dos filhos. Aí ele não tem quem sustente ele, né? A mulher. E aí você quer... Ah, pelo amor de Deus, cara. Imagine, já é difícil conseguir uma mulher. Ainda uma mulher que te sustente? Meu Deus do céu, velho. Aí todo mundo morre solteiro. Que a mulher... Como é que a mulher vai engravidar? Dar à luz? Amamentar? Ela pode... Cumprindo a mesma carga horária que o homem nesse período da vida. Cara, por que o homem não amamenta o bebê? Por que o homem não engravida? Pô, desculpa, mano. Existem homens e existem mulheres. Isso é um negócio que você vai ter que lidar. Você vai ter que viver com esse fato. Qual é a sociedade que você vislumbra, por exemplo, se as coisas fossem da forma que você julga correta ou... Enfim, como é que você imagina essa sociedade? Olha, a parte da base que você tá falando da questão da libertinagem, eu acho que o mundo sem tanta libertinagem seria melhor, sim. Pela própria valorização das mulheres para com elas mesmas, né? Pra gente falar nos quesitos que valorizam a família, que é uma coisa que eu acredito. Entendi, mas então a mulher, quando transa com vários caras, se desvaloriza. E o homem, quando ele transa com vários caras? Se desvaloriza menos, sim. Lide com isso. Essa é a vida. Se uma mulher deu pra vários caras, eu vou achar esquisito. Eu vou achar esquisito. Lide com isso. Ah, não serve cada um, né? Ah, então só a mulher é libertina. Não, os dois estão. Sim, sim. O homem também é. Sim. Não, mentira. Não, também não. Mas toda vez que você fala de libertinagem, você joga isso pra mulher. É porque a gente tá falando do feminismo, né? Esse é um quadro pra gente falar das não conquistas feministas. Entendi. Então a gente tá focando nas mulheres, mas a gente pode falar dos direitos do homem também. Mas você sabe, o feminismo me deu uma conquista que é muito importante. Qual? É, eu lutei muito na minha carreira e eu conquistei várias coisas. Eu, enfim, eu chefiei serviço, eu escrevi um livro e antes do feminismo me mostrar algumas coisas, eu achava que as coisas que eu não conquistava e que eu via os meus pares tendo acesso e conquistando, era porque eu não tinha capacidade suficiente. Até que um dia uma pessoa olhou pra mim e falou, não, mas por que você tem menos capacidade que fulano e que ciclano, ou menos realizações que fulano e que ciclano? Eu tenho a impressão que você tá sendo tratada de forma diferente. Ou talvez você tenha menos capacidade do que eles. E talvez seja legal admitir isso. Tem muitos youtubers aqui, streamers e influenciadores que tem uma capacidade muito melhor que eu e por isso alcançaram lugares de mais destaque do que eu, incluindo mulheres. Então calma, não use o feminismo para, sei lá, mascarar algum tipo de frustração profissional de que, ah, não, os homens estão na frente porque eles foram beneficiados. Só porque eu sou mulher, senão tava na frente todo mundo aqui. Calma aí, calma aí. Esse tratamento diferente se repercute até no respeito das pessoas que estão abaixo de mim comigo. As pessoas falam comigo de forma grosseira, de uma forma que nunca falariam com um homem. Isso acontece, isso acontece. Eu admito, esse argumento dela está correto. Pessoas destratam mulheres apenas por serem mulheres, principalmente porque elas estão numa posição ali de liderança e esse é um dos pontos que eu falo. Olha lá, feminismo tem aqui um argumentinho. Tem aqui um argumento, porra. Então a partir do... Eu preciso contratar pessoas mais educadas. O mundo não é assim, né? O mundo é feito de pessoas educadas e não educadas. Tanto mulheres quanto homens, né? Então eu tenho que cuidar de todo mundo, independente de eu concordar, de eu discordar, né? Então... Então, mas aí, né, a gente volta... Rapidinho, eu só quero dar um parênteses porque antes você... A gente tava falando da questão do assédio, né? Você falou que você teve a sua perna tocada por um professor enquanto jovem e que ele te assediou, deu em cima de você e tal. Você conhece alguém que defende essa atitude? Esse mesmo professor continuou fazendo isso por gerações e gerações. Alguém falou assim, meu, que legal, você tá sendo um super cara show. Na verdade, no dia em que isso aconteceu, isso faz realmente bastante tempo. E não aconteceu só comigo, aconteceu com vários colegas. E é tão engraçado porque a gente já sabia que isso ia acontecer. Porque é alguma coisa que se passava de semestre pra semestre. Olha, não perca a primeira chamada da prova X, porque se você for pra segunda chamada... Pergunta se uma professora fez isso comigo ou fez com os meus amigos. Passaram a mão na nossa perna e queria dar uma nota 10 pra gente. Não aconteceu, moça, não aconteceu. E eu não tô aqui reclamando. Ah, daí volta pra aquela questão lá do garanhão e da piranha. Vê como é diferente, vê como é diferente o lado do homem. A feminista, às vezes, ela coloca o aclinhos do feminismo e apaga completamente o lado do homem de todas as histórias, de todas as perspectivas, de todos os pontos de vista das questões da sociedade. E é daí que vem as minhas maiores críticas ao movimento. Ele faz com que as mulheres só olhem por uma ótica, que é a ótica que elas estão se fudendo. É a ótica que as mulheres estão sendo oprimidas e prejudicadas o tempo todo, sem nenhum motivo por trás. Você vai ficar sozinha numa salinha e o professor vai fazer A, B ou C. No momento, eu achava que eu era indefesa. Eu achava... porque eu podia ter gritado, né? Eu podia ter jogado a perna dele. A minha forma de me defender, quando ele começou a passar a mão na minha perna e perguntou de quanto eu precisava de nota, eu falava... falei, professor, eu preciso de dois, porque eu tirei 10 e 9 na sua prova, eu preciso de dois. E aí eu olhei pra ele de uma forma e falei, o senhor está me incomodando. Aí ele falou, ah, então você não precisa muito da minha ajuda, não é? E nessa hora, ele se levantou e saiu. Eu só sei o que aconteceu comigo, porque eu não sei o que aconteceu com as minhas colegas, mas eu não sei... Olha, cotovelada na cara, não é, senhor? Me desculpa que eu... Pô, velho, é que pra isso que serve a testosterona. Homens e mulheres são diferentes. E a gente responde as adversidades do mundo de forma diferente, cara. Várias meninas saíram chorando muito dessa prova. Aí a gente está falando de uma questão... Eu sou antifeminista, autodeclarada há alguns anos, e eu sou completamente contra qualquer tipo de assédio, tá? De homens contra mulheres e de mulheres contra homens. Então, voltando ao cerne da questão que é, pra que que serve o momento feminista? É pra nada. Por que que a gente não se movimenta, né? Já existe isso, né? Por que as pessoas não se movimentam e focam mais em conscientizar as pessoas, as mulheres, vítimas de assédio, do que em se... Abarcar um movimento coletivo que vai trazer inúmeras outras pautas maléficas pra sociedade por trás e que, dentro dele, elas têm como vitrine o assédio e a violência contra mulher. Eu não entendi exatamente o que você quer dizer com esse tipo de movimento. Mas eu acho que se você é contra o assédio... Não, não fala sobre conscientização. Eu acho que a conscientização é maravilhosa. Eu acho que uma coisa não exclui a outra. Mas, então, pra que... Se a gente pode fazer a conscientização sem o movimento feminista, pra que que o movimento feminista serve? Porque o movimento feminista existe há mais de um século. O que que ele conquistou até hoje? Ele conquistou muitas coisas. Tipo o quê? Ele conquistou uma consciência de que a gente é discriminada em várias situações. Ele fez movimentos pra coletar... Exato, exato. Essa é a parte importante. É a consciência de que, em algumas situações, as mulheres são discriminadas pelo fato de elas serem mulheres. O problema é que o feminismo é um pacotinho grande que usa isso como ponta de lança. De mulheres. Não é que eu acho, né? A gente falou sobre isso várias vezes. A mulher não tem o direito de estar dentro de um ônibus e não ser assediada. Ela tem esse direito. É uma questão... É uma questão cultural, não. O homem não tem o direito de estar dentro de um ônibus e ser assediado. Porque, dependendo do homem, ele ia gostar muito. Diferenças e diferenças, velho. Mas, ó, isso aqui do caralho que ela falou também, mano. Porra, assédio no ônibus. Assédio no ônibus. O cara vai assediar uma mulher no ônibus. Filho da puta, velho. Então, existem problemas reais que o feminismo lida, mas ele enche o saco de diversas outras pessoas que não estão fazendo nada. Pegam várias falácias e mentiras. Ai, mulheres ganham mais que em posições de liderança. Excluem toda a ótica dos homens para diversos problemas na sociedade. E, mano, é isso que o feminismo faz, cara. Me desculpa se você não percebeu isso. Homens invadindo o espaço de mulheres. Mulheres invadindo o espaço de homens. homossexuais invadindo o espaço de homens. Então, o que isso quer dizer pra gente? Que a gente tem uma sociedade mal educada. Exato, concordo. Não que as mulheres precisam de mais empoderamento. Mas você acha que o feminismo não é uma... Querendo ou não, uma... Uma certa... Educação social? Ou não? Eu acho que não, porque a partir do momento que... Às vezes... Às vezes é justamente o contrário de uma educação. São mulheres sendo mal educadas, Oprimindo homens em situações desnecessárias. Falando que a culpa de tudo que acontece é nossa. Criando uma narrativa de coitadismo. Onde é sempre a mulher a coitadinha. É... As feministas que detêm a voz do movimento São particularmente mal educadas. Então, como é que você quer impor educação Se você não age de acordo com a educação que você está se propondo? Você está se generalizando. E outra coisa, isso não é uma pauta feminista. Porque você não pode ser feminista e dizer feminista E defender o feminismo Se você não segue as precursoras feministas. Então, quem ditou o que é o feminismo Não defendia essas pautas que você está falando hoje. Isso é uma coisa nova. O feminismo tem uma definição muito simples Que é direitos iguais entre homens e mulheres. É lutar por isso. E em que lugar que a gente não tem direitos iguais? A gente não tem representatividade. Cara, as mulheres têm vários privilégios na sociedade Que a gente nunca vê serem tocados Ou mencionados pelo feminismo. Mulheres não querem. Vou te falar uma coisa. Daí é sempre direitos iguais, direitos iguais. Pô, cadê elas militando? Queremos direito de alistamento obrigatório Iguais os homens. Não tem. Isso que me irrita do feminismo, cara. É muita parcialidade, cara. É muita parcialidade. Não tem bom senso pros dois lados, sabe? Parece que separou as mulheres num time feminino Contra um time masculino Sendo que era pra estar todo mundo junto Entendendo suas diferenças. Os mesmos salários. A gente não tem os mesmos salários Porque a gente não quer. Exato. Tá bom. Então é... Por exemplo, na questão do salário Existe um custo maior Para se ter uma funcionária mulher Do que um funcionário homem Ponto final Eu sei que você vai falar Ai meu Deus Ai meu Deus Como ele é machista Cara, eu estou falando uma verdade aqui E você fala que você quer igualdade Ó, o chat voltou Pra uma mulher e pra um homem Ganharem igual Eles precisam ter o mesmo custo Pro empresário Pro empregador Então se você fala que o homem e a mulher vão ganhar igual Com a mulher tendo um custo maior Então o homem vai ganhar menos Isso é óbvio, velho É óbvio, mano Caralho É óbvio É óbvio Ô, 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 ô O chat voltou O chat voltou Falando lá dos salários Voltando pra aquela questão O chat voltou ali Eu me distraí na questão Se você pega Mulheres e homens Com a mesma qualificação profissional Você vê que a diferença entre os salários Desce muito E fica quase igual Só que as pesquisas feministas Colocam lá Sem a diferença de qualificação Pra mostrar Que os homens oprimem mais as mulheres Mas acontece que não É uma diferença de qualificação Cara, as mulheres No geral No agregado No amplo da sociedade Elas tendem a não se dedicar Tanto ao trabalho Quanto aos homens Nossa, mas isso é uma coisa ruim? Não, isso não é ruim Isso não é ruim É uma escolha normal das pessoas Tem exceções Tem um cara que vai se dedicar menos Tem uma mulher que vai se dedicar mais Mas é uma questão de prioridades E as prioridades femininas São diferentes Porque os corpos são diferentes O planejamento de vida Tem que ser diferente Levando em consideração Por exemplo A gravidez Que você tem uma data limite Ali pra ter um filho O homem tem uma liberdade maior Quanto a isso Então ele consegue gerir a carreira De uma forma mais eficiente Só que a pesquisa feminista Nunca vai falar isso Ela pega lá E joga os homens qualificados As mulheres com menos qualificação Compara e mostra a diferença salarial Se a gente consegue ter A mesma produção E o mesmo serviço Pagando menos Por que que eu contrataria um homem No lugar de uma mulher? Me diz por que Me diz por que que um empresário Malvadão capitalista Faria isso Ele contrataria um homem E pagaria mais pra ele Você não precisa ser feminista Pra defender nada na sua vida Escolher esse nome É uma questão pessoal Você não precisa se prender a ele O feminismo em si O que que quer dizer? Ele quer dizer Igualdade de oportunidades De direitos sociais Tanto escritos no papel Quanto na sociedade Como um todo O feminismo em si Existem diversas linhas Você pode achar A que encaixa com você Isso é o comentário geral também Não é Eu não concordo Com o que todas as linhas fazem Com o que todas as mulheres Sabia que ela ia falar isso Com o que todas as mulheres fazem Ou dizem o que o feminismo é Inclusive muitos feminismos Não incluem o homem Então você pode achar Dentro dessa palavra O que quer dizer Essa igualdade Que eu imagino que você concorde O que faz sentido pra você E ele é um jeito extremamente legítimo De ser feminista Independente de ser mais comum Menos comum Mais aceito Ou menos aceito Então o feminismo pra ela É o que o feminismo Deveria ser na sociedade Existem áreas Que as mulheres sofrem E blá blá Existe babaquice de homens Existe não sei o que lá Só que existem vários outros feminismos Assim como ela falou Que oprimem homens Que inventam mentiras Que tentam manipular as mulheres Que tentam colocar Uma cartilha Para ser seguida Pelo gênero feminino Olha Você tem que apoiar Essas pautas aqui Porque você é feminista Você tem que ser de esquerda Você tem que ser isso Você tem que ser aquilo Eu já vi muitas meninas Reclamando De feministas Pressionando elas Pra seguirem Determinados comportamentos E cara A prova disso É vários vídeos aqui Que eu já fiz Com amigas minhas Que são antifeministas Ou meninas antifeministas Que eu também só achei Aí pela internet Tem várias Várias Eu postei um ontem Aqui no canal Que as feministas Chamam dela de gorda É mal amada É capacho de homem Merece ser abusada Um monte de coisa Então cara Existem feminismos E feminismos A maior parte O que mais faz barulho Na sociedade É esse Mais chato Falacioso Que prejudica Nosso convívio Mas também existem Muitas meninas sensatas Que tem um feminismo Mais soft ali Mais de boa Que entende as diferenças Que também entende Que a mulher Tem privilégios Na sociedade É muito raro Você ver uma feminista Falando que as mulheres Tenham privilégios Mas elas tem vários Eu queria ver ela Falar isso aqui Ah faltou um pouquinho Faltou um pouquinho Pra ficar perfeito Acabou Então foi isso galera Espero que tenham gostado Do vídeo Espero que tenham Absorvido aqui Algumas das minhas opiniões Ou das opiniões Aqui das belas mulheres E até a próxima E até a próxima